Você já sabia, Zo? Quem te contou? O Zeca me contou durante o café. Senta aqui. Ele disse o quanto havia estar na balada e acabou falando sobre essa gravidez da Marta. Ah, Matilde, tô muito preocupada com o Augusto. Ele se meteu numa encrenca séria. Ai, Zo, e eu não tô? Que golpe baixo, viu? Nem coisa daquela mulher mesmo. Eu tava toda feliz achando que essa mulher tava fora da nossa vida. Agora que ela não vai embora, nunca mais. Ela vai botar o Augusto no bolso, Zo? Escuta o que eu tô te falando. O Augusto não é bobo, Matilde. É, mas é bom caráter demais, é correto demais. Ela vai chantagear ele, você vai ver. Vai usar o filho de todas as maneiras. Bom caráter, isso ele é. Mas o Augusto sabe ser frio. Sabe ser frio quando quer, ele trabalha com a lei, tem que saber, né? Mas tenha um pouquinho de confiança. O mundo não vai acabar. O nascimento do inocente é exatamente o oposto disso. Ai, Zo, eu vou tentar, mas... Eu te confesso que eu tô me sentindo muito mal. Eu tô aflita, sabe? Meu coração tá apertadinho. Eu não sei, eu tenho a impressão que eu tô perdendo o Augusto mais depressa. Tô te achando envolvida demais nessa história toda. Você me prometeu que não ia deixar os seus sentimentos passarem de um limite seguro pra você. É, Zo, eu... Eu fico me perguntando a quem eu tava querendo enganar, você ou a mim? Isso é o que eu queria que acontecesse, mas não é o que tá acontecendo. A verdade é que eu tô completamente apaixonada pelo Augusto, Zo. Eu nem sei como é que foi, nem percebi, sabe? Quando eu vi... Bom, agora eu tô entregue. Tô perdida. E eu não vou deixar que essa mulher fique se intrometendo entre nós dois. Ai, cara! Que susto! Ainda bem que você chegou, barata. Quebra um galho pro teu irmãozinho, vai. Segura as pontas aqui na dela um pouquinho que eu preciso resolver uma parada urgente aí. Cadê, Lucinha? Foi fazer um depósito pro teu pai, cara. Pera aí, Roger, que parada é essa? Ih, é uma parada aí, cara. Pessoal, intransferível e urgente. Vai ficar ou não vai? Tá, vou. Vou dar um jeito nesse caralho. Coitado do professor, pirou de vez. Vou dar um jeito nesse Victor, vai ser agora mesmo. Ô, Victor! Deseja alguma coisa? Escuta aqui. Cadê aquele esquisitão do teu namorado aí? Ele não tá. Mas eu tô. Entra. Entra! O Victor não tá, mas você pode esperar. A gente pode conversar um pouquinho. É, não me leva a mal não, mas é que o meu papo é só com teu namoradinho mesmo. É muito sério. Melhor voltar outra hora. Não, eu já sei o que que é. É que o Victorzinho tem dado muito em cima da sua namoradinha, né? Você fala isso com essa cara? Ela fica rindo. Você não acha que a gente podia, sei lá, se vingar daqueles dois, hein? A gente podia namorar um pouquinho. Acho que não tem nenhuma vingança melhor do que essa. Tô fora dessa. Mas não é que você é um grato mesmo? Eu acho que você daria um excelente escravo. Será que eu morro em você? Será que eu morro? Ai, não vai dar pra resistir. Sangue jovem. Sangue saudável. Lala! Você ficou maluca? Não, Victorzinho, olha, uma mordidinha só. Umazinha, umazinha. Eu não sou de ferro. Olha, curto e grosso. Se você continuar aprontando, você vai acabar perdendo seus poderes pra sempre. Porque eu não vou mais te defender junto ao Boris, entendeu? Sou irresponsável. Agora some daqui. Recolhe esses caninos. Daqui a pouco eu falo com você. Anda, vai! Droga!